Papa Francisco usa o salário justo para a migrante Cira, não destaca perigos de inteligência artificial durante a visita em Singapura. E em encontro com a autoridade e a sociedade civil no corpo diplomático, Papa Francisco aprecia a política, desenvolvimento e habitação na educação em Singapura, mas bem-vindo a total nossa atenção para o trabalhador migrante Cira. Naquela altura, eu reconheço e lodo as várias políticas e iniciativas em ato para sostener os mais déviles. Eu reconheço a minha política que ajuda a gente, que também que tal lua, tamatamba e maquia, no ferro que a Tua Cira, Nivea Serviço, que de Singapura se renessam agora, nós trabalhadores migrantes Cira, o salário Nivea Justa Cira. Para tutelar a dignidade dos trabalhadores migrante, que muito contribuem à construção da sociedade e ao qual ocorre garantir um salário eco. E o mundo deve ter tecnologia e avanços uma casa. Papa Francisco mostre o perigo se a criação de inteligência artificial devem destruir a relação humana. As tecnologias sofisticadas da era digital e o rápido desenvolvimento no uso da inteligência artificial a inteligência artificial devem destruir a relação humana e a realidade real, não concreta. E também aproveita a tecnologia sirene que devem destruir a relação humana e a realidade fictícia, não devem destruir. Para avicinar-se de uma unha e de outra promovendo compreensão e solidariedade e não perisolar-se periculosamente em uma realidade fictícia ou impalpável. Pontife Simó sublinha a contribuição à Igreja Católica Nian que lhe ia cuidar da saúde e não a educação. A Igreja Católica Nian foi uma contribuição para desenvolver a nação ireneia, especialmente no setor da educação no Cundiado Saúde. Contamos ao missionário sirenei, o espírito de Halaona, o sacrifício e a dedicação. O espírito de sacrifício e a dedicação dos missionários e dos infedeles. Singapura, nessa nação, não é desenvolvida economicamente, não é a história, não é dia, quando o crescimento e a resiliência mas o Papa Russo matou a família sire. Eu me sou consentido recordar também o rol da família. Primeiro, em que um impara a relacionar-se com a igreja e a amare. A condição social atual é o valor sirenei. A maneira tem que apoiar a família sire e transmitir o valor sire. Nós não somos jovens sirem para criar a relação vida e o método saudável. Ocorre que eles venham postos na condição de transmitir os valores que dão senso e forma à vida e de ensinhar aos jovens a formar relações sólidas, relações sãs para eles. O Papa Francisco é a delegação sexta-feira na Saúde e na Uça e Singapura que determina na viagem apostólica na Ásia na Oceania. Equipe cobertura ZMN.